Rapaziada, não são uma, não são duas, são dez vezes, dez vezes campeão, é isso aqui, aqui é Corinthians, olha aqui ó, é Corinthians, velho, dez vezes. Muito obrigado por tudo, a gente fez isso por vocês. Uma décima! Eu sei falar pra vocês, vocês são demais, velho, são demais, até Corinthians, a décima pra vocês, esse grupo mereceu, mas vocês fez isso por mês, vai dar uma décima, não vou ganhar a gente. Vai com isso! Bora fiel, vocês estão de parabéns, vocês nos empurraram pro décimo título, é Deca, parabéns a torcida do Corinthians, é a maior do Brasil.